E de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó doze filhos, daqueles doze filhos Deus os escolheu como doze tribos que se tornaria uma nação. Israel foi uma nação missionária e ainda será, após o arrebatamento da igreja, o Senhor ainda os usará para a salvação daqueles que rejeitarem a marca do anticristo. Deus começou a salvação com os judeus, é importante que ele conclua também com os judeus. Esse povo é um povo missionário, voltando para Abraão, Abraão Isaac e Jacó, Jacó José. Então nós temos um novo missionário, antes que as doze tribos se tornassem nação, temos Jacó escolhendo um novo missionário, José. José tem as características de quem vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Os irmãos conhecem a história. José é vendido por Deus enviado, José é caluniado, José é lançado ao poço, José interpreta sonhos e José se torna governador. Quando José se torna governador, ele tem uma capacidade de administração muito perfeita, ao ponto de comprar toda a terra do Egito para Faraó. O Faraó gostou do cabra e disse, continua, não tem toda a autoridade aqui, só eu sou maior do que tu. Porém, Jacó e seus irmãos estão, seus irmãos e irmãs de José, estão morando no Egito, porque José os trouxe e cuidava deles. Está chegando a hora da morte de Jacó. E as últimas palavras de um homem, são as palavras que mais marcam aqueles que o cercam. As últimas palavras de um homem, são palavras como pregos bem fixados, quem me ouve diz amém. No capítulo 49, Jacó vai liberar profecias e prefacias. Ele vai profetizar, mas ele também vai prefactizar ou prefaciar, falar antes o que já está determinado no presente. Ele vai olhar para Rubem e você não pode me dizer que isso aqui é uma benção profética. Ele vai olhar para Rubem no versículo 3 e dizer, tu és meu primogênito, minha força. O cabra é o primeiro, isso não é profecia. Tu és a primícia do meu vigor. Isso não é profecia, isso é prefacia. E ele continua, você é muito altivo e impetuoso como águas. Por quê? Você subiu no leito do teu pai. É quando o cabra se deitou com a concubina, uma das mulheres de Jacó. Então isso não é profecia, isso é prefacia. Tu és um cabra altivo, tu és muito alzado e você profanou o leito do seu pai. Jacó vai liberar outra prefacia. Ele vai prefactizar ou prefaciar. Versículo número 5, ele vai dizer, Simeão e Levi são irmãos e suas espadas são instrumentos de violência. Por que ele está dizendo isso? Porque quando Tamar foi abusado, esses dois aqui fizeram um projeto, entraram na terra, mataram tudinho e fingaram a irmã. Isso não é uma profecia, isso é uma prefacia. Ele está prefaciando uma história, porém, ele está determinando no caráter dos filhos, conforme o passado deles. Isso aqui não é uma bênção de Deus sobre os filhos de Jacó. Jacó está expressando o que ele viu e às vezes nós erramos como Jacó. Nós determinamos as pessoas conforme o passado delas. E os pais precisam ter cuidado com isso. E isso determina maldições em muitas coisas. Quando os filhos são determinados pelos erros. Quando o marido ou a esposa é determinada pelo erro. As palavras estão mostrando que pelo passado aquela pessoa sempre será o que foi. Jacó está dizendo, vocês são assim porque vocês fizeram isso. Versículo 8, então, ele vai liberar uma profecia. Judá. Ele vai dizer, Judá é leão. Teus irmãos te louvarão. Muitos se inclinarão a ti. Isso aqui é uma profecia. Então ele prefacia e profetiza. Ele prefacia e profetiza. Mas quando chega em José, há uma mescura. Óbvio. José é o que ele está falando. José não será. José está no ápice. José cumpriu toda a sua chamada. José cumpriu e viveu o que tinha de viver. Depois daqui, vai contar-se a história da morte de José. José já conquistou. José já cresceu. Então, sobre José, ele vai prefatizar e profetizar. Sobre José. José, em José, há uma prefacia. Ou prefaxia. Agora, as características que ele libera, observando José, é profecia para mim. É profecia para vocês. É profecia para nós. Eu quero que você me entenda. Fica comigo, por favor, e eu vou repetir. Ele olha para José e fala o que aconteceu. Deixa eu fazer uma pergunta. Só para quem lê Bíblia. Quem não lê Bíblia, fica na tua, senão vai passar vergonha. Só quem lê Bíblia. José era um ramo frutífero. Sim ou não? Sim. Então, Jacó está profetizando ou está falando o que já é? O cabra já é. José foi perseguido, sim ou não? Então, Jacó não está profetizando no versículo 23. Ele está falando o que já é. A gente precisa entender o que é profecia e o que é prefacia. Alguém olha para quem tem uma grande chamada e diz, ó, Deus vai te usar muito. Ué, irmão, eu tenho uma chamada. Eu preguei em uma certa igreja, dois anos atrás, no Goiás. E o pastor quis mostrar que era profeta. Aí ele bateu o pé e disse assim, você vai pregar em muitas igrejas. Você disse. Isso não é uma profecia. Eu já sou pregador. Se eu sou pregador, eu vou pregar em muitas igrejas. Isso é uma prefacia. Eu disse, amém. Ele está falando do que ele viu. Agora, José permite, o Deus de José permite que as palavras de Jacó fossem registradas, reveladas, contadas, até chegar em Moisés e preservadas. Escritas, escritas, guardadas, eternizadas. Para quê? Para me ensinar alguma coisa. Isso é profecia. Porque há muito tempo que está aqui. Então, eu olho para a vida de José e preciso aprender. Eu olho para a vida de José e preciso crescer. Então, a vida de José é profética. Eu tenho que fazer uma projeção profética da vida de José para mim. Então, vamos ver o que tem a ver isso aqui com o congresso de missões e avivamento. O que tem a ver esse texto aqui com as pessoas que estão aqui para ouvir essa palavra. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de nós nessa geração? Vamos tomar posse da bênção de José. Quem quer tomar posse dessa bênção? Aleluia. Eu quero para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, tomar posse da bênção que estava sobre José. Mas vai ser dobrado sobre nós. Em nome de Jesus. Olha o versículo de número 22. José é ramo frutífero. Ok? Ele já é isso. José é um ramo frutífero junto à fonte. Ou seja, José é um ramo que tem frutos. José é um ramo que tem resultado. Provado José é e é provado que é. Tem gente que é, mas você não sabe que ele é. Por quê? Porque ele não tem fruto. Por quê? Porque é de banco. Eu sou crente de banco. Tem gente que é, mas não tem fruto. Ó, eu me arrependo. Ok. Mas a Bíblia não ordena só se arrepender. A Bíblia diz assim, produzir fruto digno de. Eu tenho que provar que eu me arrependi. José é ramo, mas tem fruto. José é crente, mas prova que é crente. O que foi que ele disse que ninguém tem nada a ver com tu, que tu não tem que provar nada? Se é ramo, tem que ser frutível. Porque João 15, Jesus diz que se é ramo e não tem fruto, ó. Se é ramo e não produz, Jesus diz que é. Sabe o que ele está dizendo? Sai de mim, desvia. Pastor, não me dá nada não, que eu quero ficar aqui na minha, viu? Eu canto, mas é só no banheiro. Eu toco, mas é só pra mim. Eu sou crente, mas é só pro banco. Vai pra praça, lá tem banco. José é ramo frutífero. Diga, José dá frutos. Irmão, José dava fruto onde chegava. Dentro de casa, era o melhor filho, ao ponto do pai falar assim, ó. Eu confio em você, no que você me disse sobre seus irmãos. Você dava fruto, credibilidade. Aí José é enviado ao Egito. Chegou lá como escravo. Como escravo, ele era tão bom que Potifar disse, esse cabra é bom, vai cuidar de tudo que é meu. Olha só, em casa, melhor filho. Na casa de Potifar, melhor escravo. Dava fruto. Aí ele vai pra cadeia, pela calúnia, da tribulosa lá. Aí ele vai pra cadeia. Ele é um prisioneiro, tão prisioneiro. Um prisioneiro tão bom, que o carcereiro disse, ó, não manda nada aqui mais não. O que manda aqui é tu, tu manda todo mundo aí. Onde o cabra chegava, dava fruto. Ele conversou com o faraó, no máximo meia hora. O faraó disse, tô indo embora, tu cuida de tudo aí, rapaz. Tu é o chefe. Onde José chegava, dava fruto. Por quê? Tá escrito, ramo frutífero junto à fonte. Quem era a fonte de José? E tudo que ele fazia prosperava, porque Deus era com ele. Querido, pode faltar dinheiro. Pode faltar amigo. Pode faltar carro. Só não pode faltar a fonte. Só não pode faltar a presença. Para produzir, não precisa de fama. Para produzir, não precisa de aplauso. Para produzir, só precisa da fonte, da presença. Da presença. O que que José é? Ramo? Ramo? Olha só. Olha esse aqui. Esse aqui o pastor, ele fez a minha gostar. Ó. Os seus galhos se estendem sobre os muros. Ele é um ramo. Ele tem fruto. Ele prova que tem. O que que tu quer? Tu quer ver serviço? É, eu quero ver serviço. Não, eu vou fazer. Tu prega, prega. Então prega. Eu vou pregar. Tu canta mesmo, canta. Eu não canto não. Eu arranho. Vira gato. Eu não prego nem, eu dou uma palavrinha. Vira gago. Ou prega ou não prega. Ou canta ou não canta. Ou é pastor ou não é pastor, rapaz. José é um ramo. José dá frutos. José tá perto da fonte. Aí José vê o muro e diz, eu passo por cima dele. Porque José poderia fazer assim, ó. Eu vou ficar bom só aqui dentro de casa. Eu vou ser o melhor só aqui dentro de casa. Mas o ramo de José, irmão, rompeu o muro. Chegou lá na casa de Potifar, subiu. Chegou na cadeia, subiu. Chegou no trono, ficou mais alto ainda. Porque tem que romper novos desafios, novos cursos, novas músicas, novas mensagens, novas pessoas, novos países, novas cidades. Você tem que ultrapassar hoje. Tem gente que tá voando. Ainda bem que tem crente que tá pegando. Mas tem uns crente. Dá vontade de falar assim, tapa o ouvido que tu não merece o que eu tô pregando. Irmão, olha só. Seus galhos se estendem sobre o muro. Sai das suas limitações. Ultrapassa as barreiras. José, irmão, José, tá vendo isso aqui? É bonito, não é isso aqui? É bonito ou é feio? É bonito. Só que José ia olhar pra essa planta e dizer, isso aí nem eu não. Por quê? Porque ela está limitada a um vaso. José ia dizer, eu não sou planta de enfeite, eu nasci pra romper muros. Tem crente que é planta de enfeite. O que que é o crente que é planta de enfeite? Só canta? Na igreja. Pra que que tu tá ensaiando? Pra cantar. Aonde? Na igreja. Pra que que você tá lendo bíblia? Pra pregar. Aonde? Na igreja. Pra que essas roupas que você tá separando? Pro bazar. De onde? Na igreja. Toda na igreja. É por isso que a gente tem que ter o terno, a gravata, o salto, a roupa mais bonita. Pra quê? Pra mostrar na igreja. Por quê? Porque a gente é planta ornamental. Esses dias eu perdi um voo em Imperatriz e eu tinha que ir pra Marabá pegar o outro voo. Ou é o contrário, eu perdi em Marabá e tinha que ir pra Imperatriz. E só dava pra chegar lá de ônibus. Não tinha voo. Eu dentro do ônibus ali, tal, lendo bíblia, pensando em missões, evangelismo. Aí tinha outro crente no ônibus. Mais doido que eu, doido. Sou doido não, ele era doido. Aí me reconheceu, gente, conversando, tal. Só pregar dos pregos, tal. Se eu tô com coragem de pregar aqui, qualquer lugar, a gente pregar. Rapaz, ele subiu comigo, falou assim. Eu começo e tu conclui. Falei, tá bom. Mãe, começou e eu concluí a mensagem. Por quê? Porque Deus não nos chamou para sermos plantas ornamentais. Tem muitos crentes aqui que estão desobedecendo a voz de Jesus. Jesus já tá falando há muito tempo pra crente aqui, ó. Vaza, tchau. Quem disse que eu te quero aqui dentro, rapaz? Aqui dentro? Tu não é nada pra Deus aqui dentro, não. Aqui dentro. Aqui todo mundo é certinho, bonitinho, cheinho, né? Tu pode se encher aqui. Nunca transborda. Por quê? Porque você não pode só se encher. Deus quer que você transborde lá fora. Não é que você vai chegar como louco pro seu padrão. Ô filho do diabo, sai da Jesus. Não. Não. Seu exemplo ganha almas. O nome de Jesus se garante. Uma palavra é preparada pra aconselhar alguém. Um conselho. Sabe o fez? Escreve o que edifica. Você está rompendo? Quem tá entendendo essa palavra, diga amém. Primeiro. José é o ramo? Porque ele está junto a? E seus galhos se estendem sobre o? Então, o que que um crente é em Deus? Crente missionário, um crente avivado. Ele é um ramo frutífero. Segundo. Ele é um guerreiro com arco. Dá glória que eu explico. Glória a Deus. Segundo. Segundo. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. Primeiro. O crente é um ramo frutífero. Junto a fonte. Que os galhos, visão, projeto, rompe muros. Ultrapassa muralhas. Segundo. Em ciclo 23 e 24. É um guerreiro com arco. Mas é um guerreiro perseguido. Tá escrito. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele. Sabe por quê? O cabra é um guerreiro tão bom, Marcos. O cabra é um guerreiro tão top, Chico. Que os caras só ficam de longe. Não fala na cara, não. Não chega perto, não. Mas não está escrito que ele revida as flechas. Tá escrito que os flecheiros o aborrecem. Jacó tá dizendo, seus irmãos te lançaram flechas. Te caluniaram. Te mandaram pra longe. Te feriram. Mas quando eles pensavam que você estava longe. Porque estava sem arma. Se enganaram. Porque seu arco estava na sua mão. Seu braço estava forte. Mas por que que você já não usou esse arco, José? Para ferir. Ah, porque eu conheço meus inimigos. Eu não vou usar minha flecha contra quem não é meu inimigo. Mas ele está te ferindo, José. Ela está te ferindo, José. Está te desprezando, José. O problema é nela, não em mim. Está faltando visão nela, não em mim. Quem está longe da fonte é ela, não é eu. E não é eu. Deus, grita, 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 Deus não tem pena de José, um, dois, três, Deus não tem pena de José. Pastor, por que eu sei que Deus não tem pena de José? Porque Deus dá arma para ele. Quando tu tem pena de alguém, tu defende essa pessoa, tu esconde essa pessoa. Tadinho. Não se afleste a mais não. Isso é pena. Tadinho. Não, Deus não tem pena, Deus não diz tadinho, Deus diz, rapaz, eu vou te dar arma, eu vou te dar arma. Por que? Porque eu não quero ter pena de você. Por que? Por que? Porque é melhor ter credibilidade. Pegou não, tá voando. José pegou, você prefere que alguém tenha pena de você ou te dê credibilidade? Para de ter pena das pessoas. Meu pastor presidente pregou uma mensagem, pena, pior sentimento. Deus não tem pena de José. Deus diz, eu não tô com pena de tu não, eu vou te dar um arco. Tu é guerreiro. Credibilidade é melhor do que o sentimento de dor. E como é, pastor, que as pessoas terão pena de mim ou me darão credibilidade? Seu comportamento determina. Quem sente pena de você não te valoriza, te limita. Mas quem te vê como guerreiro, te dá arma. Que Deus te deu militares. Obrigado.